Informação, entrevistas, cobertura dos melhores eventos, a comunidade em destaque, um novo conceito de mídia. Assista agora a mais um vídeo produzido pela equipe Portal Mie. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a galera ganhou pra ter, né? Passar essa crise que tá começando a querer dar uma melhoradinha, né? Arigatou a todos. Valeu, Portal Mio, valeu mesmo. Fábio, quanto tempo você levou pra montar o seu carro? Foi a média de três meses. Quanto você gastou no carro? Mais ou menos 4 milhões de ienes. Você corre também como piloto de Durif? No momento não, mas pretendo aprender mais pra frente. Seu carro é só pra Cacô, então? É, por enquanto só pra Cacô, né? Não, foi legal hoje. Deu pra andar pra caramba, né? Agora no free que ficou meio cheio de carro, né? Não deu pra andar muito, mas pô... Legal, fazia tempo que eu não corria, né? Eu treinava com o meu carro também, né? Legal, legal.